O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad foi recebido pelo colega Evo Morales em La Paz nesta terça-feira. O encontro se deu horas antes de o chefe de Estado do Irã viajar para o Brasil, onde vai participar da Rio Mais 20. Na capital boliviana, os dois líderes estreitaram laços e firmaram acordos de cooperação não revelados. Esta é a terceira vez em cinco anos que o presidente iraniano visita a Bolívia. Entre agricultura, minérios, saúde e hidrocarbonetos, o Irã tem acordos de ajuda com a Bolívia no valor de mais de um bilhão de dólares. Ahmadinejad vai participar da Rio Mais 20, onde deve ser questionado sobre seu polêmico plano nuclear.